Santo Deus Só Tu és Deus Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Oh Deus, pois Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza Por isso eu posso suportar Então vamos lá Eu sigo em frente nessa estrada eterna com cicatrizes tão profundas Contas que o arado deixa na terra Muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes nem sei quantas vezes Meu bom Senhor só Tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas que nele se abriram Esse é o preço por carregar o peso do concílio Mas eu não desisto Não vou largar no chão a arca da aliança Pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados doem de tanto caminhar Mas vou continuar pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar Pois a força que está em mim já pode suportar As flores do mundo já posso suportar As guerras e aflições já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar O maior dos espíritos habita em mim Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso já posso suportar No final de tudo eu vou poder dizer Que lutei um bom combate Acabei a carreira, guardei a fé E de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei ao certo qual é Isso acontecerá até lá Não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo Sendo assim enfrento tudo Tornou-se limpo o imundo Excluído agora é aceitável Fortaleceu seu frágil imaginável É o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias dignas de um rei Então buscarei Quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei Pois sem intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise e dias infelizes Trarei o recordo que meu Deus vive Não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele e ele me pura E seu canto As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos Saber de mim Eu sou a casa que eles escolheram para morar Por causa disso Já posso suportar Eu sei que as aflições E tribulações Que passo aqui Jamais vão se comparar Com a glória que há De se revelar As dores do mundo Todas elas Já posso suportar Todas elas As guerras e aflições Todas as guerras Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos Habita em mim A casa que eles escolheram para morar Por causa disso Já posso suportar E ouviu uma grande voz do céu que dizia Eis aqui os abernáculos de Deus São os homens Pois com eles habitará E eles terão o seu nome E o mesmo Deus estará com eles E será o seu Deus E Deus levará dos seus olhos Todas as lágrimas E não mais haverá a morte Sem pranto Nem clamor Nem dor Porque já As coisas antigas estão passadas Glória ao seu nome, Senhor As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Todas elas Que eles escolheram para morar Por causa disso Já posso suportar Já posso suportar Já posso suportar Eu posso Essa é uma canção Dedicada a todos Que trazem em suas mentes E em seus corpos Dores sobre-humanas Pessoas que ficaram Paraplégicas em acidentes Pessoas que perderam Filhos prematuramente Pessoas que cumprem Penas longas E até mesmo injustas Essa é uma canção Pra todos que estão em guerra Guerra contra doenças Guerra contra a falta de emprego Guerra com a falta de paz Na sua casa Guerras internas Conflitos existenciais Mas Deus é mais Creia Em 1ª São João Capítulo 4 Verso 4 Está escrito Que maior é o Espírito Que está em nós Do que o que está no mundo Então creia Que por causa desse Espírito Você pode suportar O Espírito Que um dia esteve encarnado Entre nós Na pessoa de Jesus Cristo E foi levado até uma cruz E moído em um madeiro Sangrou Sangrou Chorou por você Eu Você Você Nós Nós somos As criaturas pelas quais Jesus chorou As criaturas pelas quais Jesus chorou E por causa dele E do seu sangue Numa cruz É que nós podemos suportar As dores As guerras E as aflições Então a ele cantemos A ele agradecemos Vamos todos dizer que As dores do mundo Já posso suportar As guerras e aflições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espiritos A vida em mim Eu sou a casa que ele escolheu Para morar Por causa disso Já posso suportar Já posso suportar Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus O único que é digno Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus